As quatro vítimas estavam nesse carro que seguia pela PR-180 quando próximo à comunidade de Rio Tuna, entre Beltrão e dois vizinhos, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, cabotou e caiu em uma lavoura ao lado da rodovia. Os bombeiros foram acionados e atenderam as vítimas. Quando o corpo de bombeiros chegou no local, as quatro vítimas já estavam fora do veículo, estavam sentadas ao lado da rodovia, aguardando o atendimento, todas elas vítimas leves. Fora a situação do veículo, como pode ser observado logo atrás, foi uma saída de pista e envolveu bastante energia, o veículo capotou várias vezes. As vítimas nesse momento estão sendo atendidas pela Guarnição do Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU e na sequência serão conduzidas até o hospital para maiores avaliações.